Eu escolhi fazer cinema porque eu acho que é o lugar que eu sempre pertenci. Eu venho da música e dentro da música eu já fazia algumas coisas relacionadas ao audiovisual. Quando eu era criança eu gostava muito de desenhar e com esses desenhos de criar história e eu criava história com as minhas amigas, eu queria algum lugar que eu pudesse me expressar desse jeito e eu sempre quis viver disso porque eu não me via fazendo outra coisa sem ser contar histórias. Quando eu entrei no curso eu descobri toda a parte estrutural do que faz uma produção de audiovisual que eu não tinha nem ideia, eu conhecia da pessoa que segurava a câmera, a pessoa que segurava o microfone e o diretor que ficava mandando nas coisas, de resto eu vinha aprendendo tudo aqui mesmo. Escolhi a Unifor porque tinha mais coisas práticas. Então eu sempre me vejo me divertindo muito quando eu tenho que montar uma cena super complexa com várias luzes.